E aí galera do YouTube, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu vou estar te mostrando como que você vai fazer um rebolo de lixa para furadeira para você estar lixando. Então é muito fácil de estar fazendo. Eu vou estar utilizando uma chave de fena, vou estar utilizando uma tesoura, vou estar utilizando cola branca, vou estar utilizando um parafuso, vou utilizar uma furadeira, vou utilizar uma cola branca e vou utilizar uma lixa perfurando aqui embaixo na lata. Vou estar perfurando aqui com a chave de fena, você pode estar perfurando com a própria furadeira e vou estar medindo o tamanho da lata para estar marcando na lixa. Muito fácil, eu vou utilizar uma tesoura aqui para abrir o buraco para passar o parafuso. Esse parafuso é um parafuso de chave 10. Vou passar ele aqui para o outro lado. E essa lata é uma latinha de tinta, você pode utilizar outros tipos de latas, pode ser até maior, dá para você utilizar de qualquer tamanho. E essa lata é uma latinha de tinta, você pode utilizar um parafuso de chave de fenação. E essa lata é uma latinha de tinta, você pode usar um parafuso de chave de fenação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de dar aquela força se inscrevendo e curtindo o vídeo, acionando o sininho que você não vai gastar nada. E você vai me ajudar demais, meu canal crescer mais e mais. E dá para você lixar muitas coisas de muitos tipos. Muito bom para você. Tá lixando também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.